Meus amores do céu, eu tô dentro ali comprando a balinha, a autoescola já tá... Meus amores, tão ligando pra mim sem parar da autoescola! Eu tô atrasada, tô na porta. Fui comprar bala. Fui o tempo passar. Ih, eu vou ter que passar aqui. Meu pessoal... Não? Eu só vou me enxergando. Tá todo mundo me chamando. Cheguei. Cheguei na minha autoescola. Professores por aí. Gente, tô aqui dentro da autoescola. Agora é hora de intervalo. Eu não falei com vocês que eu ia mostrar mais ou menos pra vocês, olha lá. Até o nome do canal tá lá dentro. É só um pouquinho, tá? Mostrando pra vocês. Faltem, não pode gravar aqui dentro, não. E aqui dentro também não pode ficar sem máscara, não. Tem que ficar mascarado o tempo inteiro. E eu tô guardando aqui. Eu vou ficar mais uma hora. Eu vou ficar mais umas horas aqui dentro. Aí, meus amores, eu tô aqui. A moça com vergonha. Ali, ó. Sinais do trânsito, negócio. Tá tudo ali. Falei que eu ia se desce. Eu ia mostrar um pouquinho a sala da autoescola. Vocês acreditam que o professor botou até ali o nome do nosso canal, meus amor? Acho que eu vou dar um pouco de aula. Peraí, ali. Olá. Eu tô lá no quadro. Tô lá no quadro. Tô na aula. Tô na escola. Voltei pra escola. Gente, daqui uns dias, sabe o que eu vou fazer? Eu já falei com vocês, né? Que daí uns dias... Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Tá todo mundo longe um do outro. Eu tô tirando escondido. Meus amor. Intervalo da autoescola. E agora, na próxima aula. Eu tô fazendo três aulas de uma vez. Eu faço três às quatro. Quatro às cinco. E de cinco às seis. Então, agora a gente vai entrar na próxima aula. No... Na última aula, tá? Depois eu vou estar falando com vocês aqui mais coisas. O que é que eu vou fazer? Ah, mas vamos na rua, tá? Quando eu sair daqui, a gente vai na rua. Começou. O professor chegou. O professor chegou. Ih! O professor tá nervoso. Entornou a água tudo em cima da mesa, em cima do computador. O professor tá nervoso, gente. Deixa eu sair. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu voltar pra aula, tá? E a gente vai na rua hoje, que eu quero fazer umas coisinhas. E outra coisa que eu vou fazer essa semana ainda, pra vocês. As compras de Natal bem econômica. Bem econômica mesmo. Vai ajudar um bocado de gente aí que não sabe o que comprar pro Natal. Tá todo mundo sem dinheiro, né? A gente vai às compras com mixaria e a gente vai sair cheio de presente das lojas. Até já, meus amor. Começou a aula. Gente, tô dando a volta com vocês aqui por dentro. Um outro lugar aqui que acaba saindo lá em casa. Que nem eu conhecia e vocês estão conhecendo agora também. Que lugarzinho bom, gente. Que lugarzinho bonito. Parece até que a gente tá lá pro lado do Rio de Janeiro. Lá pro Cachoeira de Macacu, não parece? Mas não é, não. Olha que linda essa feira aqui. Olha essa feira, gente. Olha que lindo. Olha isso. Nossa, bondeja de legumes. Ele tá R$ 1,99. Nossa, legal a beça. Eu não conhecia esse pedaço aqui, não. Olha isso. Isso aqui tudo dentro de um bairrozinho aqui. Espera aí que eu vou ver o nome desse bairro aqui. Espera aí. Esse cantinho aqui, gente, chama Bela Vista. Que lugarzinho bonitinho. Não sabia que esse cantinho aqui dava pra sair lá em casa. Vamos por aqui, meus amores, pra gente ver. E tem um lago aqui com barco, mas eu vou mostrar só no vidro da frente. Porque eu acho que é o vidro que tá mais claro. Pessoal no meio da rua, só tomando a fresca. Que bonitinha aquela barraca rosa, ó. Tem a amarelinha e tem a rosinha, ó. Ó. Manicure. Que legal. É coisa de manicure. Ó. Que lugar bonito esse aqui. Internet, fibra óptica, 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 óptica. Ai, eu tô adorando isso aqui. Vocês tão adorando, meus amor? Passei até chegar em casa, depois da autoescola. A autoescola hoje foi uma maravilha. Agora, meus amor, enquanto a gente tá andando... Meus amor, cheguei. Eu cheguei pra falar com vocês aqui. A experiência que eu tive lá na autoescola, gente, foi muito boa. Às vezes, eu imaginava como, antes de eu entrar na autoescola, né? Muita gente falava comigo assim. Ah, dona Rúbia, a autoescola é uma bobeira. Só mesmo as perguntas bobas, coisa... Que era bobeira. Os outros falavam pra mim. Várias pessoas que fez autoescola falaram isso pra mim. Que a autoescola era só uma bobeira. E desses dias todos que eu tenho ido na autoescola pra fazer o curso de motorista, Eu percebi que a autoescola não é uma bobeira, não, gente. Tem muita coisa que a gente precisa saber que eu tô aprendendo. Que as pessoas dirigem e acham que sabem. Eu vejo as pessoas fazendo. A pessoa não tem, como é que eu falo, não tem uma doutrina no trânsito. Não tem aquele negócio assim de obedecer o que tem que ser, aonde tem que entrar, aonde tem que sair. Hoje, né? O instrutor lá, quer dizer, o instrutor que fala, o professor, né? Que dá aula pra gente teórica. Ele tava explicando um monte de coisa, falando das vias, das coisas, tudo direitinho que não dá pra mim. Eu sei tudinho. Se tocar no assunto, eu sei. E ele explicando aquelas coisas, eu entendendo tudo direitinho lá as coisas. Como que a gente aprende, né? Como entrar no acostamento, como sair do acostamento. Isso tudo tem jeito. Como ultrapassar ou dar passagem. Aprendemos hoje a parte de ciclista. Deixei. Tá lá no quarto. Não quero sair daqui. Ó, eles falando das vias. Eu só quero falar com vocês que é muito importante a autoescola, gente. É muito importante você aprender a como se comportar no trânsito. Eu achava que era uma bobeira também, antes de fazer, de tanto ouvir as pessoas falando. Mas na hora que eu comecei a entender direitinho as coisas, a gente tá aprendendo até o que que provoca a multa, o que que não provoca a multa. Muitas coisas interessantes. Então, a aula de hoje me deixou mais entusiasmada, com vontade de aprender mais, de saber mais a respeito do... Lembra que eu falei com vocês que eu tava um pouco tensa, que eu não tinha aprendido nada? A partir de hoje eu comecei a entender. Eu não tava entendendo. Aí eu comecei a entender. Aí eu acho que eu fiquei mais descontraída, porque a gente descontraiu. Eu até brinquei um pouquinho. Aí essa distração, essa descontração minha me fez entender melhor. Me fez entender melhor, assim, as coisas que eu tô aprendendo, né? Fiquei toda se cheia de ver que já tava entrando na minha mente as coisas tudo direitinho. Então, eu quero falar com vocês que foi um maior sucesso minha aula hoje, né? Minha aula teórica hoje. Cheguei mais cedo, cheguei na frente de todo mundo e depois lembrei que eu não tinha levado o lanche. Porque eu fiz três aulas de uma vez, né? Então, são três horas na sala de aula. A gente só levanta pra tomar uma água ou vai no banho. Quando eu olhei por um lado, vi uma pessoa comendo uma coisa, outra pessoa comendo outra coisa. Eu falei, ih, esqueci. Não trouxe uma merendinha, um lanchinho, nada. Aí lembrei. Aí pegou quando... Assim que eu cheguei lá, eu até procurei alguma coisa pra comprar. Mas não tinha. Não tinha mesmo. Então, não levei comida, não levei nada. Entrei numa... Na hora do intervalo lá, teve um intervalo que você pode beber água e ir no banheiro, essas coisas. Eu dei um pulinho num botequim que tinha perto. Aí tinha duas, uma menina nova e uma senhora lá dentro do botequim. Aí eu só tinha umas balinhas de hortelã. Eu comprei umas balinhas de hortelã porque, pelo menos, engana que você tá comendo alguma coisa. Aí a aula hoje foi uma maravilha. Nem sono eu tive. E das outras vezes, às vezes, eu fico quase desmalhada lá na carteira, esperando o papo. Nem aprendendo nada. E doida pra essa aula terminar. E hoje não. Hoje foi tão boa a aula que eu nem percebi a hora que a aula terminou. Foi uma maravilha. Então, torçam por mim aí pra daí a pouco eu tá com a minha carteira de motorista, tá, meu amor? Torçam aí por mim. Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês, meu amor. Não deixa de torcer por mim aí não, que agora, a partir de hoje, eu tomei até um outro gás pra fazer a autoescola. Tchau.